Vai ter lição de causa? Não, porque hoje é só correção de prova, tá? Então, a partir da semana que vem... Então, se saiu... É, conteúdo novo. Aí vai ter lição, hoje não. Tá? Hoje é só, então, a correção da avaliação de história. E amanhã a gente vai ter correção... Eu também acho que não vai ter, né, Prova? É, amanhã é a mesma coisa, só correção de avaliação. E aí vocês descansam essa semana, né? Depois de estudar tanto, para a prova. You are champions, my friends. We're gonna fight. Vamos desligar agora o microfone, seus cantores. Depois vocês cantam mais. Vamos lá, vou já ler a questão 1. Profe. Profe. Oi. É uma dúvida. Aquela, aquela do... Ah, não, você vai explicar, né? Vou explicar todas. Ah, tá, desculpa. Aí, mesmo depois eu vou explicar. Quem não entender, ainda tiver dúvida, pode falar, tá bom? Tá, desculpa. Então, vamos lá. Questão 1. Qual a característica geográfica positiva? Quer dizer, característica boa da região da Mesopotâmia, tá? Que apresentava os povos que ali viviam. Então, tinha alguns povos que foram viver na região da Mesopotâmia, porque era um lugar bom ali. E o que tinha mais de bom ali? O que era muito bom naquela região? As pessoas foram morar ali. Em aula, a gente falou bastante sobre isso. Um dos principais motivos para as pessoas iam morar em alguma região, porque tinha... Quem sabe? Tinha o que na região que as pessoas iam lá? Tinha os rios, tigre e eufrates que fertilizavam a terra. Muito. Tudo antes de ir lá, eles queriam morar lá. E também era motivo de passagem por causa de vários países lá. Eu não lembro o país agora, mas... Porque ficava numa região, isso, persas mesmo, ali da região da Palestina, né? Europa. Então, ficava entre Ásia e Europa, ela ficava no meio. Então, tinha muito comércio que girava ali. E antes... Girava com a praia bastante guerra, né? Sim. E antes disso tinha o quê? Os rios. Porque a gente conversou bastante. Tem como viver sem água? Não. Naquela época, tinha água encanada? Podia morar longe do rio que vinha? Pelo cano, pela torneirinha? Não tinha. Então, como que eles faziam para plantar? Tinha que ser perto dos rios, certo? Então, esses eram os dois maiores rios da região inteira ali. Então, as pessoas iam por causa dos rios, certo? Que fertilizavam as terras. E que nem o Davi falou, sim, por causa de comércio também. Depois que foram desenvolvendo as cidades em volta, né? Era um lugar estratégico de comércio. Tudo bem essa daí, gente? Uhum. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Eu acertei ela. Eu acertei essa, tia? Eu vou ter que ver aqui. Eu errei por bobeira essa daqui. Eu coloquei a presença de um vasto deserto com milhares de ossos. Ah, tá. Porque a gente perde, tem oásis, né? A gente fala, legal, tem oásis. Mas a questão do deserto é que, né? Que acaba pegando o errado da questão. Peraí, deixa eu ver. Quem que perguntou? Giovana? Sim. Então, ó. Era pra eu achar rapidinho sua prova. Mas como tem mais de 20 pessoas, 20 provas. Porque muita gente tá entregando muitas. Eu demoro pra achar. Então, deixa, tia. Pode deixar, então. Ah, Giovana acertou essa. Bom? Tá. Ó, a questão 1 e 2 valiam dois pontos. Tá vendo aqui? Ó, aqui é quanto vale a sua questão. A 1 e a 2 valiam dois pontos. Tá? Eu errei a 2, então. Acertou também. Eu vou falar, Giovana. A 7 que você errou. Também valia dois pontos. Tá bom? Tá. Foi a última. A gente ficou com a mesma rapa que a minha, né, gente? Aham. Nossa, por causa de boveira. De dois pontos. Pois é. Chato, né? Mas, gente. É tipo, tem que ter razão mais. Tem que focar mais. Isso. É ruim errar? É ruim errar, lógico. Ninguém gosta de errar. Mas tem o lado positivo do erro. Sabiam disso? Qual é o lado positivo de todos os nossos erros? Não só na prova, mas na nossa vida. Mas a gente aprende a fazer certo. Aprender com o erro. Né? Nossa, eu errei de bobeira. Qual foi a minha bobeira? Será que eu... Se eu fizer diferente, eu vou acertar na próxima? Eu vou ficar mais esperto? Então, você analisar o seu erro. Pra você não cometer ele de novo. E a próxima. O Pedro tirou 10, né? O único 10 que teve foi o Pedro. Tá bom? Então, vou pra... Ele não tinha ouvido ainda. Ele não tinha ouvido ainda. Ele colocou no chat. Ele colocou no chat. Qual foi a minha nota? Congratulation, Pedro. Pois é. Pai, eu fui o único 10 na sala. O único 10. Pois é. Parabéns. Pessoal... Será não, Pedro Roca? Questão 2. A gente não terminou hoje. O que ele está ajudando? Dentre as principais características de civilação hebraica. Lembra? Dos hebreus. Nossa, teve uma aula longa só de hebreus. E, né? Característica principal dos hebreus. O que tinha mais de destaque? O que era mais diferente? Né? Dos hebreus, dos outros povos. A principal diferença deles é que eles eram monoteístas. Lembra? Eles acreditavam no único Deus. Os outros povos todos eram politeístas. Então, os hebreus, eles se destacavam aí na questão da religião. Certo? Olha lá. As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus. Monoteísmo. E na crença vinda de que tinha, iria vir um messias pro povo hebreu libertar eles de todas as prisões que aconteciam ali na época. Certo? Certo? Então, é a questão A. Beleza? Acho que a maioria acertou. Bom? Eu profidecorei isso daí por causa do parente. Monoteísmo. Muito bem. Bom? Posso ir pra próxima? Essa aí, acho que não tem muita dúvida, né? A gente falou bastante dos hebreus, que é a Bíblia que a gente segue até hoje. Eles eram diferentes por causa da religião que acreditava em Deus, né? Então, é isso aí. São diferentes, mas famosos por causa disso. Questão 3. Como era a crença religiosa na cultura grega? A gente falou bastante dos gregos, de mitologia grega. Acho que eu preciso comer a alma. Deixa eu ver. Então, características da cultura grega. Principalmente aquela questão da mitologia, dos hebreus gregos. A gente falou bastante dos hebreus gregos, lembra? Só que a gente precisa assinalar a resposta incorreta, a errada de tudo isso daí. Certo? Eu acertei, gente. Tá fácil. É. Prestem bastante atenção, gente, quando tá escrito incorreta, pra não confundir. Bom? Então, a certa aí de assinalar é a C. A C é a única que fala uma coisa que não tem tão nada a ver com a verdade, né? Olha lá. Os deuses são reais. Gente, os deuses são reais? Não. Sei. Não. Não são. É mitologia. Quando a gente fala mito, mitologia grega. Que a gente falou bastante dos deuses. Que são criações, né? Ó, e podemos encontrar vários de seus filhos aí, por aí, nas ruas? E aí, o que vocês acham? Gente, com os deuses de Deus, igual Percy Jackson aí, nas ruas da Grécia? Não. Não. Tá? Se chegar algum, alguma pessoa chegar em você e falar assim, ah, eu sou o semi-deus. Sou filho de uma mulher com um deus grego. Você vai acreditar? Não. 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 Não, não sou o poder aí, vai. Então, olha a parte errada aqui, ó. Podemos encontrar vários desses filhos de deuses, semi-deuses, vivendo na Grécia até hoje? Não. Isso aí é permitido. Então, essa aqui é a resposta que não tem nada a ver com a verdade. É a incorreta. Beleza? Então, vamos pra cá. Essa acho que todo mundo acertou. Tá? Como era a educação dos meninos em Atenas? Era só a educação lá. Não é nada. Tava certo? Tava escrito bem assim lá no livro? Não tava? Tava escrito certinho. Entre sete católicos. Eu gritei. Você ia pra escola. Eu tinha o fato que eu achei muito importante. Aí eu olhei lá. Isso aí. Oi, tia. Oi, tia. Oi. Eu tinha perguntas na prova que eu achava que você tirou do livro. Eu tinha uma sim. Eu tinha sim. Ô, Davi. Que era bem. Eu montei as questões, a maioria delas, bem em cima do livro mesmo. Tá? Então, olha aí. Em Atenas, as crianças iam pra escola aprender várias disciplinas, várias matérias. Em Esparta, que era uma educação mais militar, né? Então, aqui em Atenas, a resposta certa é assim. Entre sete e quatorze anos, os meninos iam pra escola aprender leitura, escrita, poesia, matemática, história, ciência, oratória, saber falar bem diante de um público, né? E depois receber ensinamentos militares. Mas só depois. Beleza? Beleza. Então, gente, vamos aí pra questão cinco agora. Depois de muitas batalhas nas guerras médicas, quem foi o povo vitorioso e como conseguiram essa vitória? Guerra médica era os gregos contra os persas, que também eram conhecidos como os medos. Por isso, Gerson... Eu acertei essa, Pronto. Quem que acertou? Quem que acertou essas questões aí? Quem que acertou? Deixa eu ver. Se a maioria acertou ou não. Essa é a cinco, né? É. Acho que a maioria acertou a cinco. Deixa eu ver no resumo aqui das minhas informações. Daí eu fiquei com bastante dúvida, Pronto. É. Não foi muita gente que acertou, não. Ei? Ei? Peraí, gente. Eu acho que... Eu acho que não acertou. Aqui, ó. Quem? Quem que acertou? Bastante gente acertou. Bastante gente acertou. Não tem como ver um por um agora, mas bastante gente acertou sim. Olha, como muita gente enviou duas, três vezes a mesma prova, eu não tenho como ver quantas pessoas acertaram. Tem muita prova repetida? Sim. Tá? Então, se todo mundo me enviar uma vez só, aí eu consigo ver quantos acertaram. Mas eu tive vinte... É que nem o caso da Giovana 1, né? E a Giovana 2. É. Então, aqui, ó. Vinte e uma provas entregues. Não tem vinte e um alunos. Nossa! Nossa! Meu Deus! Aí é que fala pra mim, ó. Eu recebi vinte e uma provas. Três acertaram. Como que três acertaram? Nem tem três alunos na sala. Entendeu? Então... Pra gente saber certo em quanto acertaram, você tem que ver uma vez só. Tá bom? É porque se não erram uma certa aquela outra, como vai saber? É, não tem como. Sabe o que tem que fazer pra eu considerar a primeira nota? Primeira nota. Primeira que vem? Isso que eu fiz. Primeiro envio. Valeu. Tá bom? É. Primeiro que vem. Então, né? Então, você manda a segunda prova, você tira dez e só vai contar a primeira? Você tira cinco? Só o primeiro envio. Segundo envio, eu não vou aceitar. Tá bom? Não mandem. Bom, então, quem venceu as guerras médicas, né? Nesse contexto das guerras médicas, o que aconteceu? Eles são os gregos, certo? Olha aqui, a resposta certa é a B. Esparta decidiu entrar na guerra, porque quem tava guerreando era mais Atenas, outras cidades, contra os persas. Só que aí, Esparta, que era mais voltada pros militares, a área militar, que as crianças desde pequenas já iam aprender a lutar, né? Participar do exército. Então, os paetanos viveram muito fortes nas guerras. Quando a Esparta, uma cidade grega, entra na guerra, ajuda os gregos a vencerem, então. A resposta certa é a B. Isso tem no livro, tá, gente? Esparta decidiu entrar na guerra e sua participação nos combates definiu a vitória dos gregos. Então, ajudou bastante os gregos a vencerem a guerra. Então, quem vence as guerras médicas, os gregos. Beleza? Questão 6. Essa tava muito fácil. Acho que essa todo mundo acertou, né, gente? Qual era o nome da guerra entre a Tênis? Ah, esse daí também tava voando no livro, hein? Fácil. Muito fácil. Essa deu de graça. Aquela guerra do... Peloposo... Nossa, não lembro. Peloponeso. É, essa tipo... Peloponeso. Peloponeso. Eu sabia essa. Eu não achava o nome. Então, era um grupo das gregas lutando entre os gregos. A pronúncia é muito difícil. É. Peloponeso. Quando eu sou uma palavra muito grande, que vocês acham difícil de pronunciar, vocês dividem ela no meio. Fala primeiro uma parte, depois fala a outra. Aqui, ó. Fala primeiro pelo, depois poneso. Peloponeso. 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 Vamos lá. Questão sete e última já. Sete também valiam dois pontos. Tá? Então, eu sei que a gente que tirou oito, porque errou só essa. Tá bom? Eu acho que eu errei, né? É, eu acho que eu errei essa. Não é. Não sei dizer agora. Não sei. No meu caso. Eu errei. Foi o caso da Giovana, né? Não é, Giovana? Então, olha lá, gente. Assinala a alternativa incorreta. Você vai ter que assinalar aquela que não tem nada a ver com a história, né? Então, ó. Sobre a conquista, né? De Alexandre o Grande. De todo um grande território que dominou não só Grécia, mas grande parte da Ásia, né? Tá? Até Pérsia, Mesopotâmia, tudo ali ele dominou. Tá? E todo lugar, toda região que ele dominava, foi ali misturando culturas. Tá? Eu coloquei... Então, ó, eu vou ler pra vocês. Alexandre governava os povos conquistados, mantendo seus costumes, línguas e religiões. Sim. Houve uma mistura de cultura, mas ele não exigia que todo mundo falasse a língua que vai ter. Não exigia que todo mundo se visse os seus deuses. Ele deixou a liberdade pra esses povos, tá? Houve uma fusão entre culturas orientais e ocidentais conhecida como leonismo. Sim. A Grécia ocidental e ali a região da Mesopotâmia, Pérsia, tudo que ele dominou eram os orientais. E teve essa mistura de culturas. O que contribuiu para a Alexandria ser o principal centro cultural do mundo antigo foi o funcionamento da biblioteca. Era a maior biblioteca do mundo na época. Tá? E tinha ali conhecimento das regiões de diversos lugares. Então, tinha livro de tudo quanto é tipo. E isso ajudou bastante no desenvolvimento da cultura, da ciência, dos estudos. E acabou sendo ali o centro cultural, tá? Porque é uma biblioteca, uma biblioteca da cultura de muitos povos. E reuniu ali. Tá? Então, a resposta é errada. Que não tinha nada a ver. Porque era essa que aconteceu lá. Alexandria era a capital de Macedônia. Por isso, era o centro cultural do mundo antigo. Não era a capital da Macedônia. Era a capital do império inteiro. Macedônia era só uma cidadezinha, tá? Então, Alexandria não era a capital de Macedônia. Era a capital do império inteiro de Alexandria. Bom, a cidade de Macedônia era a cidadezinha de Alexandre. Então, ele foi dominando muito, muito, muito de casa. E se tornou um império muito grande. E Alexandria era a capital do império. Não da cidade de Macedônia. Essa aí dava para confundir mesmo. Não parecem essas duas. Não prestar atenção. Eu coloco um picadinho aqui. Erra. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Tudo jóia? Beleza, ó. A aula foi tranquila, curtinha. Dá para descansar essa semana de história e geografia, né, gente? Eu acho que vai fazer uma revisão, né? Vai dar uma descansada essa semana de conteúdo novo, né? Tomara que não tenha coisa de matemática. Matemática tem sim, para coisar. Não, lição não. Correção, sim. Correção. Não, vai ter correção, mas lição também tem. Hoje é ao vivo. É porque matemática tem várias aulas na semana. Então, uma vai correr com a outra e já vem com atividade, né? Então, Marta, deve ser para correção daí. Hoje não tem mais matemática se tiver correção. Hoje a aula é ao vivo? Não sei. A aula já está gravada, João Vitor. Essa aula vai para o YouTube. Essa aula vai para o YouTube. Acabou. Eu estou gravando essa aula. E assim que dá o tempinho aqui, depois que eu terminar aqui, eu ainda vou dar aula para o sétimo. Aí terminando tudo, eu já posto lá no YouTube. Quem quiser rever, né? Quem não viu, já vai poder ver também a correção da prova. O que é quando a gente faz aquele negócio assim, assim, no YouTube? Para a gente ver outros vídeos? Não outros vídeos, mas tipo, pausa. Quando a gente abre a tela, ele fica pausado. Até. É mini play, alguma coisa assim. Mini play desativado. É tipo, conteúdo para criança, alguma coisa assim. Cadê? A gente vai ver aqueles conteúdos para criança. É. É pausa. Aham. É, vamos saber. Pessoal, é isso então. Tá? Vou encerrar aqui a aula, que eu vou dar aula agora para o sétimo ano. Beleza? É, vamos ver. Tchau. 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 Tchau.